E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Lhd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos O que é o Lhd? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos Não se diga o meu nome, mano, tô aí, você tá mandando, mano Você tá te degraxando, você é a caveirinha, não Eu sou a caveirinha, se liga, agora é devoto Você é cego com flash, mas eu sou acostumado com flash e também com foto Só quem entendeu, mano, tá ligado aqui na visão Mano, você não é piloto, só tu reto, piloto sou eu, avião Mô louco, meu parceiro, Black Panther 30 segundos pra... Chuta, mano, deixa que o beat já dropa Cê tá ligado que a rima é quente, ah Cê se subindo e olha ali o cube, então pega, eu penso a mente, eu te pato Veja como o beat bate, Johnny, eu já tô na tua frente, é o segredo Não é porque você ganhou três vezes porque eu vou ter medo Ah, cê tá ligado, meu mano, mas cê sabe que eu tô no pique É uma mera coincidência, ganhou três vezes, troco o hat-trick Cê entendeu como que funciona? A acidentação, cê tá ligado, meu mano, eu te mato E tua mente coleciona, convulsora, mano, eu te pato Cê tá ligado, você é fraco, minha mente te estaciona Onde eu tô vestido, cara, e qual carro? Ai, 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 ai 30 segundos direto, minha resposta é o Johnny MC Dê, 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 dê E se chegou na casa, meu mano, licença pra chegar Tu falou que com o RJ você é de volta, você vai mandar Falou que eu tenho três títulos seguidos, mano, eu falo assim Realmente, três títulos, não tem nenhum, então nem fala comigo Mas tá bom, mano, você sabe que eu sou o suficiente Nunca já sei que você no carro, o cara que tá na minha frente Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente É o Pedro Tri que acabou contigo, você fez até o show Vou com a rima, muito show Mas deixa eu acabar contigo, meu maluco, agora eu já falo, tem truque Quem tem flow e não tem rima, se for de gol, já é look Pedido, eu me babatarei, infelizmente, vou ter que fazer pedido Não quero ser jade nem sequela, é que minha tia pediu pra devolver um óculos nela Aê, foi mal, tem que ver influente, é dois versos no espinote Foi mal, não sabia que era só dois versos, mas num verso eu sou melhor e eu sou sempre mais progresso Tá bom, então vamos fazer assim Sua avó tá passando bem mais visão do que o Tavinho Meu rival maltrata, a puta passar visão, o Tavinho morre de catarata Ela só sua gima, mas você pegou a coito Se apressou, então também vão fazer oito Aê, rapaziada, ouve algum engano O Tavinho tá com dezesseis a quatro anos Aê, 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 aê Faz dezesseis a quatro anos nessa biquíni, faz igual melody, estoura o uí, já tá com uma hamburquise Aê, progão, você não tem a rima É catarata, se aponto na catarata da cima É a melody, mas não tem melodia Amigo, na moral, seu falsete tá em dia Aê, pelo amor de Deus, irmão, se você é a melody, então fala pro Faustão Aê, não, mano, vem, eu faço aqui um fio, eu te ganho com o Faustão Aê, você não ganha essa parada Aê, rapaziada, esse bagaão lá caiu Algum pirata, vem buscar o papagaio Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Fala de demolição, não construam, bota a casa abaixo. Com certeza? Bom, uniamente a gente renova. Só que, depois de destruir a nossa casa, mano, me pergunta quem é que vem construir uma nova. Por isso você vai ter que me engolir. E eu te falo que a tua mente já tá morta. Chame de pôr Oscar Niemeyer, construindo o reto em cima de construções portas. Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado. Que fez o cobreso que fez na Brasília pra todos os deputados. Aqueles caras que tá lá no Palhado. Os caras que não sabem. Quando assim o Oscar Niemeyer, o meu arquiteto é da co-op. Pode ser. Vê, vê, vê. Ele fez a casa, mano, e o guri meio rima com sentimento. Eu sou a pessoa que constrói a casa, não escolho quem mora lá dentro. Se quer um exemplo, agora eu te mato. Porque fogo nos assista. O microfone segue o PMC ou segue pra mudar o discurso nazista. Mas, esse cara aí fala alto. A questão não é microfone. A questão é se o nazista vai ter palco. Você não entende que agora eu faço aquela claquete. Desde que eu peguei o do meu fone. Não tem hora que fumo de castro. Você entende o que tem. Esse é o pior. Por isso agora eu não tenho a sua ideia. Até porque outro dia a Levinsky teve que expulsar o nazista dessa plateia. Não sei se você lembra. Não sei se você lembra. Agora eu vou te dizer. Eles têm palco onde eles quiserem. E eu bato em todos eles pra eles nunca se esquecerem. Pra eles nunca se esquecerem. Você é o MC normal. Tá falando tudo o que eu digo. Mas tá botando um arfezinho no final. E tá colhendo fruto. Daquilo que a Levinsky fez. Seja MC, sujeito homem. Use sua palavra quando for sua vez. Com certeza. Por que que eu não vou falar da Levinsky? Meu mano, eu te explico agora aqui como é que é. Quando eu abra a boca meu parceiro eu te sei de pé. E depois eu me garanto com a minha fé. Nunca vou acabar com a atitude que foi muito foda e ela veio de uma mulher. Se você não gostou dessa parada é aquele velho ditado. Em briga de mulher e nazista o Big Mike não mete colher. Mas você não contou a viagem toda. Uma parte que ganha o tempo. Você não falou quando você foi levantar, mas o banheiro começou a dar e causou a turbulência. Não falei tudo no meu ataque. Eu lembrei agora lá da área de embarque. Geralmente embarca quem tem empolga, quem tem dinheiro. Passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira! Isso é vacilo. Primeiro vai criança, primeiro vai menino. Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo. Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Não é mentira, não é real. Não existe aceito preferencial. Você ficou no primeiro banco, meu parceiro. E o piloto falou, que foi mais feio, morre primeiro. As melhores batalhas do seu canal do Mocinho Andradeiro. Se inscreva no canal e ative o seu nome, galera. Ei! Isso é mentira sua. Tá ligado que você não é nenhum neto. Você que foi na frente. Mas caso o avião batesse, seu peito servindo é vergonha. O Airbag sou eu. O avião se empapidou. Agora vocês entenderam como a cara entrou. Mas venha morrer primeiro e ser eterno. Falou que você morrer primeiro, porque você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer o mais feio. Você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta. Seu peitinho que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem. Eu já falei, Johnny. Tava inveja por silicone. Enquanto você chegou no inferno, foi uma aparição. O capeta foi embora, sob nova direção. E aí, você tem um triângulo na cabeça, não muda. Vou te matar pro triângulo das bermudas. Sofreu o meu verso é mais profundo. Sou pirata do Caribe, te espero no fim do mundo. Se ela é pirata, não vou pro triângulo das bermudas. Você vai pro triângulo das saias justas. Falando de algo, barro, cabrito. Renovar o contato que eu tô fazendo bonito. Tá bom, sem talento. Renovar o contrato e ver se tem talento. Mas agora eu tô fazendo um pensamento. Só tô falando pra tu repensar o investimento. Arrespeitar o investimento. Você tá falando isso que é coisa de novento. Sem se dar um tiago querendo me atacar. Isso tudo é inveja para estar no meu lugar. No seu lugar, não sou playboy. Nem citei o nome dele, é que a realidade dói. Fiz uma referência. Você quer me atacar, você não tem preferência. Então se põe no seu lugar. Mas você se doendo e isso saiu da sua língua. Se não falo o nome, tem coragem. É mais fusão ainda. Ou seja, você não é oponente. Você sinta até de fome no ataco da sua dente. No ataco ou oponente, eu tô acabando com a sua vida. Eu tô aqui na sua frente, pondo o dedo na ferida. Como que eu não falo o nome? Tô te atacando e te amassando com o microfone. Demorou, põe o dedo na ferida. É tudo como a vida. O tempo passa e se cansa e pisa. Cicatriza. Eu errei. Mas tá ligado a filha da que eu passei, só eu sei. Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo Karim. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta. Os melhores temas aqui no canal. É meu solo HD, rapaziada. E também na comunidade do canal, sempre ele deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal.